A casa que leva o nome de Chico Xavier, né? E a gente, conversando com a Lívia, nós escolhemos esse tema, a teoria da pré-ciência. É um tema que é muito pouco conhecido e estudado no movimento espírita, por isso que eu gosto de falar dele, uma vez que o próprio Kardec, nosso codificador, ele, recebendo dos Espíritos informações sobre esse tipo de mediunidade, ele próprio, Allan Kardec, elaborou uma teoria, a que ele deu o nome de teoria da pré-ciência. É o capítulo 16 do livro A Gênese. Então a gente vai tecer alguns comentários de pontos principais que Kardec elaborou e comentou a respeito desta faculdade mediúnica, que ele denominou modernamente como faculdade mediúnica de pré-ciência. Mas as outras religiões já conheciam e denominavam de profecia. O que é a profecia? O que é a pré-ciência? É a faculdade do médium ou do Espírito comunicante de ver o futuro. A gente vê que, mesmo no movimento Espírito, há muito engano sobre isso. E pessoas até abalizadas dizendo que os Espíritos superiores não preveem o futuro. Muito ao contrário do que diz Allan Kardec. Allan Kardec, ele próprio, elaborou uma teoria da mediunidade de previsão do futuro, que é a mediunidade de pré-ciência, que naturalmente, por ser uma mediunidade específica e muito rara, ela tem algumas pré-condições para que os médiums ou os Espíritos que vão falar sobre o futuro se encaixem no perfil escolhido pelos Espíritos superiores. Então, começando lá no item 3 do capítulo 16 da Gênesis, Kardec vai dizer assim, Os Espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração do tempo não existem para eles. Ele vai delatar o seguinte, que para a gente compreender de forma figurada a capacidade que o Espírito, no mundo espiritual, tem de ver o futuro do tempo humano, do tempo terrestre, ele faz a comparação de um homem que vai subir numa montanha. Aqui na Flórida, por exemplo, tudo é muito plano. A cidade, se sucedem umas às outras, não tem montanha. Aqui em Delray Beach, você não enxerga Deerfield Beach, não enxerga Boynton Beach, porque tudo... Mas se tivesse uma montanha enorme aqui em Delray Beach, o que ia acontecer? E a gente estivesse no topo da montanha, a gente ia ver o mar, aí a gente ia ver Deerfield Beach para baixo, ia ver Boynton Beach para cima, não é assim? Assim, o homem que sobe na montanha. Mas existe uma pré-condição que Kardec vai colocar aí, que é o quê? Esse Espírito ou esse homem tem que estar desmaterializado. É a pré-condição espiritual. Ou seja, elevado espiritualmente o suficiente, desapegado da matéria o suficiente, para ter condição de subir a montanha. E ao subir a montanha, ele pode ver a paisagem em torno. Quem está lá no vale, ou na planície, não tem condição de ver o que esse homem em cima da montanha está vendo. Kardec até faz a alusão, nós vamos só mudar o termo, porque naquele tempo ele usava carruagem. Hoje a gente pode colocar um carro, ele vai mostrar, por exemplo, que o homem em cima da montanha, ele pode ver que lá embaixo na estrada, o carro está passando naquela estrada, mas que depois da curva existe um grande buraco. E o que acontece? O homem que está em cima da montanha sabe que se o carro continuar naquela estrada, ele vai cair no buraco. Ele pode, então, avisar o motorista do carro, por celular, escuta, saia desse rumo, saia dessa estrada, porque se você continuar aí, o seu carro vai cair no buraco. E o que acontece, o que cabe ao motorista do carro? Ouvir o recado ou não. É ou não é? Aí é que entra o livre-arbítrio do homem. Se o motorista do carro, ele é previdente, ele recebeu um chamado de celular, dizendo que se ele continuar naquela estrada, depois da curva existe um buraco, ele vai cair no buraco, o que ele vai fazer? Mudar de estrada. Mudar de rumo, corrigir a sua estrada, pegar um atalho, enfim. Mas se o motorista é imprevidente, fatalmente, ele vai cair no buraco. É isso que Kardec coloca para nós no início, na apresentação da sua teoria da pré-ciência. E ele diz assim, a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Então, somente chega na posição de subir na montanha espiritual aqueles espíritos suficientemente desmaterializados e que já fizeram o caminho da sua própria elevação espiritual. Eles já alcançaram uma depuração tal que a eles é dada a capacidade dessa visão do futuro. Por quê? Porque o espaço e tempo para eles nada significam como significa para nós, seres humanos, imperfeitos, presos na carne. Porque, na verdade, nós estamos presos aqui numa caixa, que é o corpo, que tem restrições sensoriais. Os nossos sentidos são limitados, nós não temos todos os sentidos da alma. E isso é importante que se diga. No item 4, Kardec diz assim, como o homem tem de percorrer, tem de concorrer, desculpem, para o progresso geral, ou seja, nós, seres humanos aqui na Terra, nós temos a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui para concorrer, para trabalhar para o progresso geral. Cada um de nós, pequenininho, formiguinho, mas esse trabalho somado vai fazendo, aliás, com que a humanidade avance. Como certos acontecimentos devem resultar da sua própria cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele precinta esses acontecimentos a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegada à ocasião. Então, acontece o seguinte, nós, seres humanos, às vezes, temos a condição de pressentir o futuro. mais duro da humanidade do que para o presente. Então, faz parte essa semeadura, por isso que muita gente, às vezes, se desanima, abandona as tarefas, porque acha que não tem, ela semeia, semeia, e não está vendo o negócio crescer, não está vendo a semente que foi jogada germinar, crescer, florescer e dar frutos. só que a gente tem que pensar, como na parábola do semeador, que a nossa tarefa, a tarefa, inclusive, de todos os cristãos, não somente dos espíritas, é de semear a boa nova do evangelho. Não cabe a nós, isso está no próprio evangelho, cuidar do crescimento, do florescimento da árvore e da frutificação da árvore, porque isso é de Deus, não é nosso. A tarefa não é nossa. Nós somos, simplesmente, semeadores. Prossegue Kardec no item 4. Por isto é que Deus, às vezes, permite, se levante, uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil. Olha bem, então a mediunidade de pré-ciência, a mediunidade de profecia, a mediunidade de visualização do futuro, ela é dada. Primeira condição, há espíritos escolhidos. Eles são escolhidos por quem? Pelo mundo espiritual superior. Por que que eles são escolhidos? São escolhidos porque já se elevaram na hierarquia espiritual. Já se desmaterializaram, já se desapegaram da matéria, e já se espiritualizaram o suficiente para que a vista deles alcance um horizonte mais vasto. É a primeira condição. A segunda condição é aqui na Terra. Ela é dada para quem? Ou para que finalidade? Para um fim útil. Então, ela tem uma utilidade geral. E Kardec diz assim, tal missão pode, pois, ser conferida, porém, a alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Então, não é a todos os médiuns, não é a todos os seres humanos aqui da Terra, dada essa condição de ver o futuro. Ela é dada, Kardec escreve isso lá. Há alguns, poucos, bastante, alguns espíritos bastante elevados para, bastante adiantados para desempenhá-la. E ele prossegue no item 6, dizendo, é assim que, em certas ocasiões, aí ele vai falar o quando. Primeiro ele fala como, depois ele fala para que, e agora ele vai falar quando. Quando que essa faculdade mediúnica é despertada em alguns espíritos bastante elevados, bastante adiantados para desempenhá-la. Ele vai dizer, é assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente. O que que essa, você veja que na obra de Kardec não tem nenhuma palavra fora do lugar? Providencialmente significa o que, gente? Ligada à providência divina, ligada aos planos superiores. A ordem vem de cima, a instrução vem de cima. Então, é uma faculdade que se desenvolve em certas ocasiões providencialmente, quando? na iminência de certos perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções, diz Kardec. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição do futuro, diz Kardec. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível. Então, nós temos aí a finalidade. existe um fim íntimo de perigos nas grandes calamidades e nas revoluções. E ele vai prosseguir ainda mais dizendo o seguinte, no item 8. Tal faculdade é inerente ao estado de espiritualização ou de desmaterialização. Acontecimentos pertencentes ao futuro podem, assim, ser predidos. Então, vamos ter vamos nos ater a Allan Kardec. Nós somos espíritas cristãos. Nós precisamos conhecer o que o codificador da doutrina espírita escreveu sobre um tema tão relevante como esse. Aliás, ele dedica um capítulo inteiro do livro A Gênese, o último livro que ele fez encarnado na Terra. ele desencarnou pouco depois da publicação do livro A Gênese em 1869 e ele considerou esse estudo que não estava completo no livro dos médiuns. O livro dos médiuns que é o maior tratado sobre mediunidade, sobre a ciência da mediunidade na face da Terra. Ele entra muito mais na questão dos perigos das predições do que propriamente na mediunidade da predição. Ele só vai entrar na questão fática e na questão espiritual da mediunidade da predição no livro A Gênese no capítulo 16. E fala claramente que os acontecimentos pertencentes ao futuro podem sim ser previstos. Podem sim ser preditos. No item 9 ele ainda repete essa condição. Olha só, ele diz assim é uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização do espírito. Ora, então é uma coisa só vista de dois ângulos. De um lado você vê o que? A espiritualização, a elevação da criatura. Do outro lado a sua desmaterialização, o seu desapego com a matéria. E aí no item 14 mais chegando ao final do capítulo ele diz assim pode portanto aí ele já vai entrar nas questões dos detalhes, dos meandros da mediunidade e predição. Pode portanto ser certo o resultado final de um acontecimento por se achar este nos designos de Deus. então ele já faz aqui uma pré-condição o que é da vontade de Deus o homem não muda. Correto? Vou dar um exemplo é da vontade de Deus que a terra se eleve para a condição de mundo em regeneração. Concordam comigo? O homem pode mudar isso? Não. Não pode mudar isso. porque o próprio Jesus fala isso ele avisa a João Evangelista o seu discípulo amado no livro do Apocalipse que haveria de chegar um momento em que nós estaríamos diante da nova Jerusalém. A partir do capítulo 20 do Apocalipse de João a humanidade entraria então uma nova fase uma fase onde toda depois da fase da expiação dos seus erros depois da fase da acomodação de todos os enganos devidamente corrigidos a humanidade entraria num processo de elevação espiritual generalizado que o próprio Jesus vai chamar de Nova Jerusalém. depois a gente pode entrar em mais detalhes com o livro do Marco Paulo que eu trouxe aí. Então isso é da vontade de Deus. Quem não quiser seguir a elevação espiritual desse mundo nós temos o livro arbítrio. Nós podemos bancar a criança birrenta dar uma birra aqui e dizer eu não quero evoluir é um direito nosso mas você não vai poder prosseguir nesse mundo você pode por exemplo continuar se dedicando ao crime se dedicando ao vício às guerras a liberdade é sua mas Jesus já dá uma notícia haverá um degredo haverá divisão do joio e do trigo e o joio será estirpado da lavoura o joio será estirpado da lavoura ele faz uma conexão direta com a questão do degredo está lá no Apocalipse e nós sabemos os espíritos já falam isso que esse degredo já ocorre então não é sem razão por exemplo que Jesus no sermão da montanha ele vai dizer assim bem-aventurados sois todos vós mansos e pacíficos porque herdarão a terra é curioso isso né se a gente sem a compreensão da reencarnação a gente não entende isso porque como assim herdar a terra eu estou querendo é ir para o céu as outras religiões não falam tanto no céu não querem tanto ir para o céu mas Jesus está prometendo a terra mas como e se eu morrer como é que eu vou voltar para a terra quer dizer sem a compreensão da chave da reencarnação isso não tem sentido mas no entanto Jesus disse isso bem-aventurados os mansos e os pacíficos porque eles herdarão a terra ora que terra é essa a terra regenerada não mais a terra de expiações e de provas que nós conhecemos mas uma nova terra nova Jerusalém uma nova etapa de espiritualização do mundo terrestre quem se agora a pré-condição é ser mansos e pacíficos não é ser perfeito nenhum deles pede a nós que nós sejamos perfeitos santinhos nós estamos muito longe disso a nossa obrigação é ser manso e pacífico olha bem ele nem nos pede que sejamos amorosos notaram bem ele nem nos pede isso porque talvez nós estejamos muito distantes dessa condição de amor fraterno mas ele nos pede mansidão mansuetude e sermos pacíficos então não pede muito vamos ser sinceros Jesus não pede muito de nós basta que sejamos mansos e pacíficos então isso é da vontade de Deus agora quando que isso vai acontecer vai depender dos homens vai que aí é o que o Kardec vai falar aqui como porém quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre arbítrio dos homens podem ser eventuais as sendas e os meios então o caminho pelo qual a terra vai chegar a condição de mundo regenerado vai variar de acordo com as circunstâncias então as circunstâncias gerais circunstâncias políticas circunstâncias econômicas circunstâncias científicas conquistas científicas ligadas ao que ao livre arbítrio dos homens dos governantes das nações então vamos supor que o presidente Trump resolva jogar uma bomba nuclear lá na Coreia do Norte vocês acham isso que isso vai acelerar o processo de mansidão não é só a gente usar o raciocínio não este caminho não é o caminho da mansuetude e da pacificação o contrário também se o lá o primeiro ministro lá que a gente nem sabe falar o nome dele da Coreia do Norte resolve jogar uma bomba no Japão por exemplo também essa situação se complica então o livre arbítrio dos homens vai entrar aí fazendo com que o caminho que vai levar a humanidade não é? pô desculpa avancei o caminho que vai levar a humanidade vai depender das sendas escolhidas pelos homens pelas nações pelos governantes e por nós pessoalmente e os meios que vão nos levar por isso que o Chico Xavier nos falava que nós temos dois caminhos o caminho da paz e o caminho da guerra porque são duas sendas diferentes são dois meios diferentes todos os dois vão nos levar desculpa todos os dois vão nos levar a regeneração só que um um caminho vai ser mais doloroso do que o outro a gente tem que privar e primar pela paz pela calmaria pela mansuetude pela pacificação esse é o caminho mais rápido porque esse os homens agindo com mansuetude e com paz vão colaborar para que o mundo de regeneração chegue mais rápido né agora Kardec completa esse item dizendo assim está nas possibilidades dos espíritos prevenir-nos do conjunto se convier que sejamos avisados aí vocês entenderam a finalidade da predição do futuro os espíritos superiores quando convém a eles não a nós quando convém a eles quando na iminência de grandes perigos na iminência de grandes calamidades na iminência de grandes revoluções na iminência de grandes guerras convém a eles nos avisar olha humanidade terrestre você está seguindo num caminho obscuro depois da curva tem um buraco se vocês insistirem na questão guerreira como disse o Chico no paradigma bélico vocês vão cair no buraco não é? por isso que convém a eles olha aqui está na possibilidade dos espíritos superiores nos prevenir do conjunto mas eles querem que aconteça isso? não eles querem exatamente o contrário eles estão falando que pode acontecer para que nós tenhamos juízo não é? para que nós sejamos previdentes nós como como nações como governantes como governos como entidades públicas ou sociais por exemplo aqui o centro espírita é uma entidade social uma entidade religiosa tudo isso é uma célula de trabalho que deve concorrer para a mansuetude para a paz para a oração por isso que a gente precisa de orar muito né Jane fazer ciclos de oração comunitária para que? para as coisas se pacificarem existem perigos existem então aí basta ligar a televisão liga a CNN que você vai ver quais são os perigos que o mundo está passando não precisa ir longe não é? agora como que eu vou reagir diante do perigo? eu vou reagir na oração na mansuetude na paz pedindo o apoio dos espíritos superiores para que a gente vença esse período no melhor caminho e lá no item 14 ele termina assim é assim por exemplo que pelo conjunto das circunstâncias podem os espíritos prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima que é inevitável olha só Kardec chega a dizer que os espíritos podem dizer que uma guerra é inevitável sem contudo preverem poderem predizer o dia exato que ela vai começar nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pela vontade dos homens então eles não vão dar linhas particulares ah o presidente Trump vai ficar aborrecido porque perdeu uma votação no Senado e nesse dia que ele está aborrecido ele aperta o botão da guerra nuclear não eles não vão dizer isso mas eles podem prevenir o mundo de que nós estamos diante de uma situação de crise e que numa situação de crise nós precisamos ter oração paz e mansuetude e qual que é a nossa obrigação quando ouvimos isso dos espíritos a nossa obrigação se nós não temos poder poder mudando nos governos e nas grandes instituições mas nós temos um poder extraordinário à nossa disposição que é o poder da oração a oração opera realmente milagres milagres no sentido bem compreendido de a oração unida em conjunto várias pessoas unindo os seus pensamentos os seus desejos no bem podem influir sim na pacificação do mundo nós é que não temos ideia de quanto porque os nossos sentidos físicos nos aprisionam na carne mas os espíritos sabem disso e eles agem através de quem está de fato orando com o coração bom qual o maior livro de predições da história alguém sabe dizer o apocalipse o apocalipse de joão evangelista é o último livro do novo testamento de jesus cristo lá no capítulo primeiro o próprio joão evangelista dá notícia do fenômeno mediúnico de desdobramento espiritual que ele teve em que ele foi arrebatado aos céus e foi recebido por quem pelo próprio jesus e a partir dali jesus vai abrir o livro das revelações sobre o futuro então o maior livro de predições do futuro que existe na terra está no novo testamento e como que nós vamos dizer em sã consciência que os espíritos superiores não podem prever o futuro ora tenha paciência né vamos estudar o evangelho de jesus o último livro do evangelho de jesus é o do novo testamento é o livro de predições do futuro é o livro o próprio joão fala que ele vai ver os tempos seguintes né e foi dado por algum espírito terreno não foi dado por um espírito chamado jesus cristo suficientemente desmaterializado concordam comigo suficientemente elevado totalmente elevado a ele tem plenas condições de ver o futuro por quê porque tempo e espaço para ele não significam nada como significam para nós né já se levou na hierarquia dos espíritos já se tornou um espírito superior outro espírito quem conhece essa mão aí chico o que vocês acham tem condição ou não tem de ver o futuro total né gente ele foi suficientemente desapegado da matéria o que vocês acham totalmente suficientemente desmaterializado suficientemente espiritualizado basta ver a vida dele 92 anos de dedicação ao próximo 75 dos quais dedicados à mediunidade com Jesus sem receber um centavo sequer dos 504 livros que ele publicou até hoje né fazendo uma tarefa assistencial gigantesca de consolação gigantesca durante 75 anos em Pedro Leopoldo e Uberaba em Minas Gerais no Brasil não tem dúvida nenhuma e os espíritos que escreveram através dele Emmanuel está nessa condição suficientemente desmaterializado claro ou suficientemente espiritualizado elevado espiritualmente alguém duvida disso não dá para duvidar né a própria história desses dois espíritos já dizem a que vieram lá no livro A Caminho da Luz Emmanuel vai dizer isso é muito importante Emmanuel dá uma importância imensa ao livro do Apocalipse ele diz assim vê-se pois que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre Emmanuel já nos avisando que é preciso que a gente conheça o Apocalipse que é nada mais é João estava lá mais quase provavelmente centenário estava preso por ordem do imperador romano na ilha de Pátimos ali no mar Egeu e ele então arrebatado aos céus Jesus mostra a ele o livro das revelações que contém fatos do futuro e ele então vai escrever quando ele volta ao corpo lembra de tudo e vai escrever como que ele vai escrever? claro gente dentro da cabeça dele do século primeiro então existem limitações ao texto existem um homem do século primeiro vendo fatos acontecendo até o século 20, 21, 22 como que ele ia interpretar por exemplo um avião voando e jogando bombas como que um homem do século primeiro não existia nem carro naquela época como que ele ia interpretar ele ver um avião jogando bombas ele escreve lá um pássaro de ferro cuspindo fogo está lá então é preciso que a gente compreenda também a linguagem da época do espírito da época em que ele viveu né ele vai se dirigir às igrejas que ele fundou ele trabalha aqui nessa região ele vive ele é o principal figura cristã na cidade de Éfesus que era a capital da província romana da Ásia essa província da Ásia é essa parte aqui hoje é a Turquia né e todas essas menores províncias ele vai fundando igrejas junto com Inácio de Antioquia com Policarpo de Esmirna com José Barnabé Paulo de Tarso vai ajudá-lo também né eles fazem viagens missionárias então a primeira parte o capítulo 2 e 3 o capítulo 1 é ele mostrando o fenômeno acontecido com ele e Jesus o capítulo 2 e 3 são as cartas das igrejas que eles fundaram cada uma dessas igrejas tinha seus vícios e seus acertos os seus erros os seus deméritos os seus méritos e os seus acertos então Jesus manda um recado para elas e na nossa análise atual serve para nós para os nossos centros espíritas para as nossas escolas religiosas cristãs cada uma de nós cada uma das escolas tem os seus erros também os seus vícios mas tem também os seus acertos e os seus méritos na sequência aí ele já é o final do apocalipse ele vai ver a revelação da nova Jerusalém né a Jerusalém libertada que ele vê um mundo de paz de esperança de concórdia de pacificação que nada mais é do que um mundo regenerado o final do apocalipse de João é a realização do evangelho de Jesus na terra então nós podemos dizer que o objeto do apocalipse é a semeadura do Cristo né o Marco Paulo de Espírito que escreveu o livro que nós trouxemos aí lançamos em novembro no Brasil e ontem aqui nos Estados Unidos ele vai chegar nessa conclusão muito lógica muito oportuna que aliás é de Emmanuel que o objeto do apocalipse é a semeadura do Cristo na terra e portanto mostra o futuro da terra depois da morte de João Evangelista e depois das igrejas fundadas por ele a partir do capítulo 4 até o capítulo 22 mostrando por exemplo todos os tropeços da humanidade que Jesus na sua faculdade de pré-ciência sabia que nós íamos cometer Jesus como Espírito superior como Espírito puro tinha condições de prever isso ele sabia da nossa fraqueza ele sabia que as igrejas cristãs iriam se desvirtuar iriam sair do seu caminho de simplicidade de humildade de caridade e se unir ao poder temporal se unir ao dinheiro se unir à ostentação tudo isso está previsto no apocalipse e João Evangelista é o médium escolhido para tanto ele diz assim o livro do apocalipse é a positivação de particular experiência mediúnica de João o evangelista o que representa um desafio adicional os fenômenos mediúnicos constituem um novo objeto para análise da humanidade aqui ele está se referindo Marco Paulo a uma dificuldade que é o que? o conhecimento da mediunidade pré-ciência imagine se as outras escolas religiosas pouco sabem sobre a mediunidade como que elas vão entender sobre uma mediunidade tão específica como essa que é a mediunidade pré-ciência por isso que muita gente não entende há muito debate entre católicos protestantes das suas diversas correntes ortodoxos judeus sobre o apocalipse porque eles não compreendem bem como que esse fenômeno se deu mas nós espíritas temos obrigação de compreender porque nós temos acesso ao modus operandi da mediunidade a mediunidade para nós não é segredo não é mistério a ciência da mediunidade foi nos dada por Kardec e por André Luiz então nós temos obrigação de conhecê-la e por isso então que o Marco Paulo escreveu o livro e escolheu o título Apocalipse segundo o Espiritismo mostrando que o Espiritismo é a chave interpretativa principal do apocalipse sem essa chave nós não vamos compreender o apocalipse aqui está o livro dele e ele vai se basear na obra de Kardec Kardec vai escrever o primeiro tratado científico sobre a mediunidade o modus operandi da mediunidade que é o livro dos médios e o Marco Paulo vai se utilizar aqui também Kardec com a mediunidade o primeiro livro dos médios um amigo lá do Rio Grande do Sul tem esse exemplar primeiro exemplar do livro dos médios nos ofereceu está no livro essa capa e nós vamos ter algumas dificuldades eu não sei como é que eu estou de tempo já passou? não, está bem está bem? 10 minutos 10 minutos então está bom aí o Marco Paulo vai falar das dificuldades sobre essa mediunidade que está lá no livro dos médios por que que essa mediunidade de pré-ciência ela é tão marginalizada? porque nós seres humanos entramos na seara dela sem sermos chamados Kardec fala isso com muita clareza vocês lembram que na teoria da pré-ciência ele fala que é uma mediunidade dada pelos espíritos superiores a determinados espíritos escolhidos escolhidos por quem? pela vida maior quem são esses espíritos escolhidos? espíritos suficientemente elevados suficientemente desmaterializados só que nós com a nossa mediunidade meia boca, desculpa a expressão a gente quer trabalhar nessa previsão do futuro e nós não temos condição para isso por isso que surgem os problemas são as cartomantes da vida jogadoras de búzios e tantas outras denominações que não cabe aqui entrar nesse assunto mas nós não temos que trabalhar com isso isso não é da nossa seara isso é da seara de espíritos suficientemente elevados e tem um fim útil que é o de avisar a humanidade os grandes perigos que ela corre por andar nos caminhos errados tá certo? aí Marco Paulo vai dizer no conjunto das comunicações mediúnicas as predições são as que exigem maiores cuidados uma vez que há uma finalidade moral para a ocultação do futuro ao homem que somente em casos raros e excepcionais Deus permite e seja revelado isso está no livro dos espíritos pergunta 868 e no livro dos médiuns capítulo 26 item 289-11a nós, seres humanos comuns médiuns meia boca nós não temos acesso ao futuro porque existe uma finalidade moral que nos impede esse acesso nós não temos moralidade para enxergar o futuro né? porque ele nos perturbaria imagine você se eu ficasse amanhã querendo vesculhar o futuro como que eu vou desencarnar? né? eu quero saber com que doença eu vou passar a gente pira a cabeça vamos supor que algum espírito viesse me revelar ah Geraldinho você vai passar por isso por isso, por aquilo outro uma operação assim vai ficar tantos meses na cama a gente não não entraria em depressão e o parafuso solto ficaria rodando na cabeça? é porque não tem não é não é da nossa do nosso interesse isso né? cada hora tem o seu vamos dizer assim a sua aflição nós não podemos antecipar coisas que vamos sofrer porque não nos interessa e não interessa aos espíritos superiores nos revelarem esse tipo de coisa a segunda grande dificuldade em grande parte são espíritos impostores e charlatães que se dedicam a assuntos dessa natureza então duvidem dos espíritos que se comunicam com esse objetivo ah, você vai casar com quem? ah, você vai ter um emprego nessa ou naquela empresa né? ah, o que vai ser do meu filho ou da minha filha? né? será que eu vou ganhar na loteria? isso é o mais comum né? qual que é o número da loteria? isso se existe algum espírito tratando disso é espírito charlatão é espírito é obsessor é espírito zombeteiro como diz Kardec né? então não podemos nos ocupar disso terceiro item da dificuldade informações sobre o futuro geralmente são desconhecidas dos próprios espíritos comunicantes tá lá no livro dos médios item 289 capítulo 26 por quê? o fato de ser espírito não significa que é elevado né? nós aqui nozinhos aqui quando desencarnados vamos continuar sendo nozinhos é ou não é? se a gente não foi elevado aqui na terra vai ser no além? não vai então se a minha vizinha desencarna com todo respeito a minha vizinha não é? mas é a minha vizinha uma pessoa comum e vem se comunicar comigo ela não vai saber o meu futuro muito menos do que eu não é? é o mesmo não tem não existe essa relação por isso que Kardec fala tanto tanto no livro dos médios e no livro dos espíritos sobre as dificuldades desse tipo de mediunidade o quarto problema maior cuidado deve-se dispensar as predições pessoais que geralmente se apresentam como mensagens apócrifas e que a mensagem apócrifa a mensagem assinada por um espírito muito elevado mas que na realidade é falsa não é aquele espírito que assinou principalmente se ela tem previsões pessoais como eu citei aqui se a pessoa vai passar no Enem no vestibular ou se vai casar com quem ou se vai mudar de emprego se vai ganhar mais dinheiro se vai ganhar na loteria não é? se vai achar o amor da vida dela a alma gênia dela etc e tal às vezes a pessoa quer trocar de alma gênia cansou de uma toca pra outra então esse tipo de predição chula não faz nenhum sentido e nós não devemos procurá-las porque de ordinário nós estamos procurando problema companhias espirituais de charlatães de espíritos homens e por último Kardec diz assim no livro dos médios segunda parte capítulo décimo item 136 distinguir as comunicações verdadeiras das falsas constitui um dos maiores escolhos da ciência prática ou seja uma das maiores dificuldades da mediunidade da ciência da mediunidade da prática da mediunidade é você distinguir o que é falso do que é verdadeiro e a gente só vai saber o que é verdadeiro de acordo com o teor da mensagem por isso que é bastante importante bom aí eu voltando ao que a parte boa aqui nós falamos da parte ruim da mediunidade que pretensamente quer ser de previsão do futuro e não é é aquele negócio da pessoa querer ser e não é a grande maioria de nós médios na terra estamos nessa condição os médios verdadeiros de presciência como Chico Xavier por exemplo eles são tudo e fazem força para não serem para se apagarem né por exemplo Chico escreveu de acordo com a pesquisa do Marco Paulo sobre o futuro da humanidade desvendando o apocalipse de João Evangelista nada menos do que 151 mensagens 86 do Espírito de Emmanuel 19 do Espírito de Humberto de Campos Castro Alves escreveu 6 vezes Bittencourt Sampaio escreveu 6 vezes é deixa eu ver quem mais escreveu 6 é nós temos Castro Alves Bittencourt André Luiz André Luiz escreveu 6 vezes sobre o futuro da humanidade desvendando Chaves do Apocalipse aí outros espíritos poetas como Cid Franco escreveu Augusto dos Anjos escreveu a própria mãe de Chico Xavier escreveu a enfermeira Ana Nery da época da guerra do Paraguai também escreveu em entrevistas televisivas gravadas ou publicadas em jornais periódicos e livros espíritas Chico Xavier falou sobre o futuro em 22 entrevistas 22 vezes mas no entanto tudo ficou espalhado na obra em 52 livros da sua mediunidade que foram publicados quando ele estava em vida ainda em vida ele sempre esteve mas aqui na terra encarnado vamos dizer assim melhor dizendo encarnado então 52 livros dele e no entanto chegavam para ele e falavam assim Chico você pode interpretar o Apocalipse ele falava assim ah meu filho eu não tenho cabeça para entender isto está lá ele dizendo isso eu não tenho cabeça quer dizer ele sempre querendo mostrar menos do que era os verdadeiros médiums são assim eles escondem a mediunidade Chico Xavier era assim o patrono de vocês aqui nesse centro ele escondia a mediunidade ele se apagava para que a mensagem dos espíritos recebida por ele fosse compreendida no futuro distante ele não se preocupava com o crescimento da semente ele não se preocupava com a floração da árvore e muito menos com os frutos ele tinha certeza de que os frutos eram de Deus e que na época própria Deus haveria de fazer crescer cada semente e frutificar e florescendo cada flor e frutificar cada fruto sazonado de amor de perdão de pacificação de mansuetude de fraternidade de justiça de caridade por isso é que nós podemos reconhecer sim Chico Xavier como um médium de presciência um médium de profecia por excelência e o seu os seus espíritos guias que não são só um não é muita gente fala ah Emmanuel guia de Chico Xavier não não é bem assim Emmanuel é um dos guias de Chico Xavier talvez um dos principais mas ele não era somente o guia de Chico Xavier Chico Xavier e também esses espíritos todos deram essas contribuições espirituais elevadas tendo em vista também a sua trajetória basta a gente estudar a trajetória de Emmanuel desde quando ele se converte ao cristianismo como nestório no segundo século da vida cristã até hoje e nós vamos também reconhecê-lo como um médium de presciência por excelência muito obrigado que Jesus nos abençoe hoje e sempre nós trouxemos alguns exemplares do livro Marco Paulo quem quiser estão aí à disposição muito obrigado Obrigado.